Via da Morae 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o que encerra o nosso programa é o destino de Valentino, da última estação do Inverno Passado, que veio com uma coleção luxuosa, sofisticada e muito chique. Mas isso para encerrar o programa. A gente começa com o Tires Manual.